Muito bem, eu decidi dar continuidade a esse tema relacionado às cadeias musculares, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como a gente pode usar esse conceito pensando na questão da construção dos movimentos. Então, mais uma vez, não é uma costura muito fácil da gente fazer, mas ela é sempre possível. Então, eu dentro do meu trabalho, eu uso a noção de cadeias musculares, porque eu fiz uma formação em cadeias musculares dentro do método GDS. Então, eu uso essa noção como uma noção para trabalhar de acordo com a individualidade, às vezes, do meu aluno, buscando entender o corpo que está na minha frente. E uma das coisas mais interessantes que a gente pode observar em relação a isso, é que muito se fala nesse conceito de trabalhar de acordo com a individualidade do aluno. Muito se fala nessa questão de você não formatar todo e qualquer sujeito dentro do método Pilates, de uma forma em que você, na verdade, deixa tudo muito homogêneo. No entanto, pouco se fala sobre como você, na verdade, pode refinar o seu olhar em relação ao corpo que está na sua frente, como você vai refinar o seu olhar, quais são as referências de avaliação do movimento, da postura corporal do seu aluno, ou seja, no mundo do Pilates, isso normalmente acaba vindo de fora, acaba vindo de um lugar que normalmente não é o lugar do Pilates, ou seja, o Joseph, ele não deixou para a gente, claramente, um referencial teórico que pudesse trazer esse olhar para a gente, apesar de ele realizar uma série de observações e de avaliações em relação aos alunos dele, está certo? Confere? Então, eu não sei se vocês já tiveram ou têm essa mesma dificuldade, mas eu acabei tendo a necessidade de ir buscar em outros métodos um referencial para que eu pudesse olhar para os meus alunos e, a partir daí, conseguir se identificar e ter ferramentas para poder individualizar o trabalho com o método Pilates. Então, tudo que eu faço, que eu trago do GDS para o Pilates, eu não mudo em absolutamente nada o Pilates, ok? Eu não mudo a técnica do Pilates, o que eu faço é buscar ferramentas e referências para poder fazer uma leitura corporal, está certo? Então, eu acho que isso é o mais importante e, no mundo do Pilates, eu vejo muito poucas pessoas falando sobre individualidade, mas muito poucas pessoas ainda dando esses referenciais claros para vocês. Então, posto isso, eu falei na live passada, não sei se todo mundo estava aqui, mas eu falei na live passada sobre os conceitos que são fundamentais para a gente começar a entender um pouquinho essa costura entre o Pilates e o GDS e para depois a gente conseguir levar isso para a prática. Então, quem estava aqui vai rever rapidinho esses conceitos comigo, quem não estava vai poder ver para poder acompanhar a live, tá bom? Então, eu vou pegar aqui no meu guia. O primeiro conceito que eu falei que é importante é o conceito de cadeia muscular. Vocês lembram desse conceito? Que é um conceito que veio, na verdade, quem criou esse conceito não foi a Godelive, isso já existia. A Godelive é a pessoa que, na verdade, dá o nome ao método, método GDS. Mas o conceito que ela traz dentro desse universo do GDS é um conceito de, na verdade, que nenhum músculo funciona de maneira isolada. Os músculos do nosso corpo funcionam de uma maneira solidária, tá certo? Então, existem cadeias miofaciais, né? Ela vai colocar, na verdade, cinco cadeias, né? Sendo que uma, ela funciona de uma maneira dupla, né? Mas são cadeias miofaciais, né? Cadeias conectivas, né? Entre músculos, fáceas, tendões, que, na verdade, vão fazer com que quando um músculo, ele contrai, ele acaba influenciando um outro, né? E aí você tem toda uma estrutura miofacial de tensão, né? De condução de tensão. E a Godelive vai dizer que uma coisa muito importante, e isso é uma coisa que eu já venho falando, ó, nas minhas lives, nos eventos que eu faço, enfim, tudo que eu faço, eu falo pra vocês da necessidade do Pilates sair do paradigma de um corpo, né? Somente biológico, e integrar, na verdade, né? Nessa questão, as outras instâncias que fazem parte da nossa condição existencial. Que instâncias são essas? As outras emoções, sentimentos, comportamento, atitudes psicológicas, questões espirituais, enfim. E o legal do conceito de cadeia muscular, da Godelive, é que, na verdade, ela traz nesse conceito todos esses elementos. Ela traz exatamente todos esses elementos. Ela vai dizer que, na verdade, uma cadeia muscular, ela é a representação, né? Em um formato de uma linguagem corporal, de uma condição existencial de cada sujeito, ok? Condição essa, que ela é física, psíquica, emocional, espiritual, né? Comportamental, enfim. Ok? Então, esse conceito de cadeia muscular, ele integra tudo isso dentro da nossa condição existencial. Tá certo? Muito bem. A partir disso, a Godelive fala, então, em seis cadeias, né? Ela fala, na verdade, em cinco, só que uma se comporta de uma maneira dupla. Então, vamos falar em cinco cadeias principais, ok? Dessas cinco cadeias principais, três, ela vai colocar em um eixo, que ela chama de eixo vertical. O que significa isso? É um eixo que, na verdade, representa aspectos da nossa personalidade, ok? E ela vai colocar essas três cadeias. Uma é a cadeia AM, né? Que ela dá o nome de anteromediana, anteromediana, é a cadeia anterior do corpo. Uma outra, ela chama de cadeia PAP, que é uma cadeia mais intrínseca à coluna, né? Os músculos da coluna, são músculos muito pequenininhos, que se localizam nas goteiras vertebrais, tem uma função de estabilização muito grande, como os próprios multifidos. Então, é uma cadeia que compõe, na verdade, uma estrutura mais intrínseca à coluna. E uma outra cadeia posterior, que ela chama de PM, que é uma cadeia que principalmente trabalha quando a gente está em pé, no sentido de segurar a nossa verticalidade, ok? Ela funciona com o ponto fixo para baixo, e ela segura a nossa verticalidade. Então, essas três cadeias fazem parte desse eixo vertical, que é o eixo da personalidade, e ela relaciona sempre as cadeias musculares com uma condição, principalmente essas três, com a condição, na verdade, formativa do sujeito. O que significa isso? Significa que essas três cadeias, elas vão estar sempre relacionadas com as experiências iniciais e primitivas de cada um. A maneira como elas se organizam, ela vai estar relacionada com as experiências que vai se concretizando ao longo da nossa vivência psicomotora, da nossa vivência psicocomportamental. Daí eu ter falado na live passada daquela onda de desenvolvimento que a Godelive preconiza aonde ela coloca na base da onda a cadeia AM. Por quê? Porque é a nossa condição ali aonde a gente está dentro, na verdade, de uma experiência aonde a gente ainda não tem muito um ego, ou uma consciência de si presente é uma condição mais de respostas intuitivas, de respostas na verdade autônomas e a partir daí de respostas na verdade aonde a criança só tem uma condição precária de linguagem e de responder ao mundo ou com um choro ou com uma tensão no corpo alguma coisa desse tipo. E normalmente a cadeia inicial que está associada a essa fase inicial principalmente é a AM ou seja essa cadeia que proporciona o nosso enrolamento. Tá certo? E depois ela vai dizendo que ao longo do processo quando a gente vai adquirindo a capacidade de linguagem de simbolização de criatividade de imaginação a gente vai desenvolvendo a cadeia PAP que é essa cadeia que no Pilates a gente trabalha quando a gente pede um crescimento axial para o aluno ok? E mais à frente lá por volta dos sete anos a gente chega no ápice da onda aonde a gente começa a desenvolver aspectos ligados à nossa intelectualidade a parte de linguagem fica cada vez mais sofisticada a gente começa a desenvolver o nosso intelecto do ponto de vista muito mais racional então cálculos uma representação maior sobre perspectiva de passado futuro enfim uma série de coisas e ela relaciona na verdade essa fase com uma cadeia PM a cadeia posterior aonde o jovem começa na verdade a se abrir para o mundo ok? então o interessante na verdade desse dessa onda é que isso na verdade não é algo que acontece só uma vez na nossa vida vocês querem um exemplo? uma mulher adulta quando ela começa a entrar num processo por exemplo de gestação naturalmente ela vai começar a reviver esse aspecto da onda dentro da sua condição inclusive morfológica em um em uma vivência psicocomportamental muito mais relacionada com essa primeira cadeia que é a cadeia AM a cadeia anterior do corpo por quê? porque de uma certa forma ela precisa começar a se preparar na verdade a se debruçar sobre si mesma para a partir daí é é é da gerar a vida gerar uma nova vida né então é na verdade essa onda ela é cíclica e ela acontece né é ela vai acontecendo ao longo das nossas vidas e etc e tal muito bem além disso ela fala de outras cadeias musculares do eixo horizontal ok que são cadeias uma chama AL e outra PL anterolateral e pós-terolateral são cadeias que estão relacionadas com a nossa capacidade de se relacionar com o mundo ok é então uma que roda medialmente os membros e também a DUS e outra que roda externamente os membros e ABDUS ok a gente trabalha todas essas cadeias no Pilates e todo mundo na verdade tem esse alfabeto composto no seu próprio corpo e de uma certa forma é um sujeito saudável é um sujeito que na verdade tem dentro na verdade desse jogo entre as cadeias musculares uma certa condição de adaptabilidade aonde nenhuma cadeia de uma certa forma vai estar tão engessada ao ponto de colocar uma outra cadeia muscular em sofrimento e a partir daí bloquear o sujeito no seu aspecto mais expressivo da sua expressividade da sua comunicação com o mundo e por aí vai ok muito bem o ponto é que muitas vezes a gente recebe no nosso estúdio pessoas que de uma certa forma pelas suas experiências psicocomportamentais eles acabaram na verdade se fixando em uma determinada tipologia então o que a Godelive vai dizer é que quando uma dessas cadeias ela começa a ficar muito carregada em muito excesso muitas vezes ela acaba fixando a pessoa em um determinado tipo de cadeia muscular que acaba sendo um formato corporal que ele é arquetípico então eu vou dar um exemplo para vocês deixa eu pegar aqui eu mostrei na live passada eu vou mostrar hoje só para vocês entenderem gente hoje o que eu vou fazer na segunda metade da live nos 30 minutos para frente eu vou pegar uma cadeia muscular vou mostrar para vocês como seria a tipologia de um sujeito que de uma certa forma está fixado nessa cadeia muscular que eu vou começar pela cadeia AM vou mostrar para vocês como a gente pode identificar a partir de uma simples visão no plano sagital como você pode identificar essa tipologia e a partir daí como você pode adaptar um sistema básico do MAT para esse tipo de pessoa ok é isso que a gente vai fazer na segunda metade da live mas nessa primeira eu preciso que vocês entendam algumas coisas tá bom então eu mostrei para vocês essa figura que é uma figura que intuitivamente o Joseph ele sacou dessas tipologias que são arquetípicas né isso antes da Godelive lá nos anos sei lá 30 40 não sei exatamente de quando essas fotos ok e aqui do lado a gente vê os desenhos da Godelive ela era uma retratista ela desenhava muito bem então a partir da observação que ela fazia das pessoas que ela encontrava ela começou a perceber né é quando alguma dessas tipologias tinha uma cadeia muscular mais presente e que acabava estando em excesso e que caracterizava esse tipo de tipologia e ela fez esses desenhos e cada desenho desse simboliza na verdade uma é uma pulsão corporal né é relacionada com uma fixação de uma determinada cadeia ok e é interessante a gente pensar sobre isso porque aqui a gente pode ter uma primeira referência de observação dos sujeitos de observação das pessoas ok então quando a gente olha as pessoas é no plano sagital né quando a gente olha as pessoas de perfil a gente pode a partir dessa observação começar a entender se uma dessas três cadeias porque no plano sagital no plano de perfil eu só consigo observar as cadeias que eu falei do eixo vertical que é o eixo da personalidade que é a cadeia anteromediana a cadeia PAP e a cadeia PN então anterior a cadeia posterior e a cadeia mais central no corpo ok nesse plano sagital eu só consigo observar essas três mas só essa observação já dá pra gente uma série de elementos ok então eu quero que vocês vejam essa figura aqui veja se dá pra vocês verem aí essa figura na verdade é uma figura que aqui vamos pegar essa primeira que é a tipologia que eu que eu vou querer trabalhar com vocês hoje tá bom então o que que acontece isso aqui essa essa linha essa primeira linha aqui é uma linha de referência pra nossa observação ok é uma linha na verdade um fio de prumo que tá vindo lá de baixo mais ou menos da região dos maléolos ali do sujeito e a partir dessa desse dessa linha de referência o que a gente vai observar é como essa linha que tá vindo do centro de massa da cabeça ó ela vai estar se ela vai estar atrás dessa linha de referência coincidindo um pouco mais coincidindo ou mais à frente ok então esse tipo de pulsão aqui ó que é característico de uma pessoa muito mais no registro de uma cadeia anteromediana ou seja de uma cadeia anterior do corpo ok é um tipo de pulsão aonde é o sujeito ele se localiza posteriormente a essa linha de referência ok então por exemplo no meu estúdio quando chega um aluno eu faço esse tipo de observação mais em alunos que vão fazer aula individual tá bom gente porque é é onde eu consigo na verdade depois direcionar mais o meu trabalho né e etc quero ver se eu acho uma foto que eu separei aqui pra vocês de um aluno real é eu acabei deixando pra lá a foto bom beleza mas enfim então é vamos voltar aqui muito bem então ó dentro disso dessa dessa observação a gente tem esses três tipos de possibilidade tá certo hoje nós vamos ver esse tipo aqui ó que é o sujeito que se localiza um pouquinho mais atrás ok a gente tem essa outra que é o cara que coincide mais as duas linhas e a gente tem essa outra que é o cara que tá à frente da linha de referência ok ou seja a pulsão corporal dele ela tá projetada à frente o Joseph naquelas fotos ele representou exatamente isso esse tipo de observação ok e pegando esse primeiro exemplo né que é essa pessoa que tem uma pulsão corporal que tá atrás da linha e que a Godelive vai dizer que é uma pulsão relacionada com o excesso da cadeia muscular AM ou seja ântero mediana eu quero falar um pouquinho sobre essa cadeia característica dessa cadeia muscular e depois a gente vai pensar como a gente pode realizar um trabalho de pilates com uma pessoa como essa ok mas vamos entender um pouquinho o que é essa cadeia então essa cadeia muscular ântero mediana AM que faz parte desse eixo vertical relacionado à personalidade ela é uma cadeia que ela é sinônimo de base de raiz o que é perfeitamente ilustrado pela gravidez ok então anatomicamente está muito presente na região da bacia principalmente pelo músculo do períneo ok que é um músculo que aproxima os isquios tá certo e na parte anterior do tronco então o reto abdominal né peitoral maior os músculos da deglutição ok é só lembrar que como ela é uma cadeia muscular que está relacionada com as primeiras experiências que a gente viveu as primeiras experiências estão muito relacionadas com os aspectos de sucção com esses músculos dos lábios toda essa região eoidiana ok peitoral reto abdominal períneo parte dos adutores principalmente o grácio ok que é um músculo o grácio ele é um adutor biarticular que uma das funções dele é manter o joelho desaferrolhado levemente fletido ok depois o gastroquinêmio medial ok e vindo no pé o abdutor do hálux então é toda uma cadeia na verdade medial e anterior do corpo que quando está em excesso produz aquele tipo de tipologia onde o sujeito está meio afundadinho atrás daquela linha de gravidade com o joelho bem flexionado ok tá certo então o pivô primário dessa pulsão corporal dessa tipologia é justamente a região do joelho em que o o adutor e o o grácio e o gastroquinêmio medial eles flexionam demais o joelho por estar em tensão e automaticamente quando o joelho flete todo o resto dos centros de massa do corpo tombam pra trás e o cara se afunda tá certo muito bem ela ainda fala que a atitude enrolada do bebê em posição feital simboliza a orientação voltada para o ego físico para a vida vegetativa e as sensações né e ela fala que as características psicológicas das pessoas mais no registro de AM são pessoas mais afetivas receptivas e calorosas mas que quando há um excesso dessa cadeia e muito aprisionamento isso também pode refletir alguns aspectos relacionados a uma certa vivência emocional que não foram muito bem concretizadas tá bom muito bem toda a cadeia muscular ela pode ser o vilão mas ela também pode ser o mocinho ok isso vai depender de como ela está organizada e de como ela está se relacionando com as outras cadeias musculares tá certo no caso dessa cadeia anterior mediana o papel principal dela na verdade quando ela funciona bem ela primeiro mantém os joelhos levemente flexionados o que aterra a pessoa no chão e faz a partir daí ela conseguir usar o quadríceps para empurrar o chão e se relacionar com uma outra cadeia que é aquela PAP aquela cadeia que está mais intrínseca ao nosso corpo tá certo então esse é um papel bom da cadeia M e um outro papel bom dela é que ela ancora o externo em uma posição vertical então a função do nosso reto abdominal é de manter o externo ancorado né em uma certa ligação com o pubis para manter a caixa torácica em uma certa posição onde o externo se mantém mais vertical e não aquele peito com o externo horizontalizado tudo bem então essa seria a função boa dessa cadeia quando é a função ruim quando ela afunda demais com o joelho muito flexionado né isso se afunda a bacia bascula para trás em retrobáscula e a partir daí o sujeito se vê em uma postura né mais afundada né e mais posteriorizada ok ah essa é a foto que eu falei para vocês que é de um aluno real aqui do estúdio achei ela aqui eu quero que vocês vejam aí isso aqui é um desenho da Godelive ok e isso aqui é um aluno real aqui do estúdio né então notem como tem uma flexão do joelho tá certo ó como tem uma certa projeção atrás da linha de gravidade né apesar da barriguinha saliente aqui né e como tem um aspecto de afundamento do corpo com a bacia meio que em retrobáscula né meio que projetada um pouco a frente e eu quero que vocês notem o detalhe do calcânio dele aqui ó dá uma olhada no calcânio dele ó vocês estão vendo um calcânio varo aqui dá pra perceber por que que o calcânio tá varo aqui porque eu não falei que o gastrocnêmio medial faz parte dessa cadeia o gastrocnêmio medial quando tensionado ele joga o calcânio né é em uma posição varo ok beleza mas tá bom Alexandre você tá falando tudo isso toda essa teoria aí etc mas e daí e daí chegou um cara desse no seu estúdio professor ó chegou um cara assim no seu estúdio e você vai iniciar ele no método clássico e vai iniciar ele obviamente que se é método clássico teoricamente pelos movimentos de enrolamento tá certo a primeira pergunta que eu faço a vocês é é recomendável colocar esse cara pra fazer enrolamento é importante colocar esse cara pra fazer enrolamento o que fazer com um sujeito como esse pra trabalhar com o pilates clássico ok que é uma metodologia que visa reconstruir o nosso desenvolvimento neuropsicomotor papapá papapá e que começa pelos movimentos de enrolamento e que a partir daí vai progredindo dentro dessa história até da onda GDS porque tem uma conexão que não é uma conexão de teorias que se conversaram mas é uma conexão digamos assim intuitiva do Joseph e da Godelive por algum motivo eles falaram alguma coisa em comum tá certo então eu pergunto a vocês professores o que fazer alguém tem alguma sugestão eu quero que vocês saiam dessa live com uma ideia clara do que é possível fazer com uma tipologia como essa tá bom quero mesmo de verdade ok pra gente sair muito do campo teórico e ir pro prático só que pra ir pro prático com fundamento você precisa ter o teórico então eu Alexandre Luzi não sou o tipo de professor que bate na tecla de que Pilates é prática e teoria é outra coisa ok eu sou um professor que busca integrar aspectos teóricos na minha prática e também rever aspectos teóricos em função da experiência da experiência prática que eu tenho com os meus alunos com a minha prática e no meu estúdio tá bom primeira coisa que eu pergunto pra vocês um sujeito desse respira de que forma e aonde predominantemente no corpo ó o pessoal já tá começando a falar aqui ó aonde ele respira aonde ele respira esse sujeito isso é uma informação importante tá bom aí a Sabrina já tá dizendo uma outra coisa importante aqui que pelo que ela tá falando aqui possivelmente ela tem algum conhecimento em GDS em cadeias musculares alguma coisa desse tipo né Sabrina esse sujeito gente ele respira prioritariamente nas costas ok na parte posterior das costas não é prioritariamente no abdômen ok mas nessa região aqui das costas ele tem um fechamento né aqui esse fechamento acaba é colapsando um pouco o funcionamento do do diafragma então prioritariamente ele respira mais atrás ele respira nas costas ok exatamente na parte de trás na parte de trás das costas tá bom ok normalmente quando a gente promove os enrolamentos né de alguma forma quando ele for respirar essa respiração vai vir ainda mais pra essa região ok isso é um detalhe importante que a gente precisa pensar mas a primeira pergunta que a gente precisa responder é do ponto de vista do GDS né das informações que o GDS dá pra gente pensar a nossa prática de Pilates quando a gente encontra o sujeito assim isso imediatamente significa dizer que você não pode dar enrolamento pro cara que você não pode dar uma experiência pra ele é é nessa cadeia anterior ou seja que você não pode alimentar essa cadeia essa é uma pergunta importante ok e o que eu digo a vocês corroborando com a ideia da Sabrina que falou aqui sobre uma certa reatividade da cadeia a gente pode e deve alimentar essa cadeia anteromediana pra esse tipo de sujeito ok então a questão da prática dele não é em não fazer enrolamento não é em não trabalhar essa cadeia anterior mas e sim em como nós vamos trabalhar essa cadeia principalmente pensando no conceito do GDS que é o conceito na verdade de nutrir a cadeia de um ponto de vista positivo tá certo tudo bem ok então a gente precisa educar um aluno como esse a fazer um enrolamento a fazer movimentos de flexão de maneira com que ele encontre uma expansão interior expansão interior ok e não uma depressão né um esvaziamento interior tá bom isso é muito importante jamais do ponto de vista da teoria GDS a gente começaria com um sujeito como esse querendo abrir o cara querendo já colocar o cara por exemplo num spine corrector né e abrir o cara fazendo uma fazendo uma um alongamento dessa cadeia ok a gente não pode fazer isso com esse sujeito por quê justamente porque aí entra uma questão que é muito bacana a gente ver do ponto de vista do GDS que é essa questão de considerar os aspectos psicológicos né do da pessoa e nesse sentido como ela a Godeli falou lá atrás e eu comentei com vocês que esse tipo de pessoa são pessoas que estão mais voltadas ao seu campo sensorial a um campo mais afetivo a uma coisa assim esse é um tipo de cadeia que se você já começa querendo ir contra ela ela responde de uma maneira reativa então é capaz de você fechar o cara ainda mais então uma coisa legal é você inicialmente alimentar ela no começo do trabalho e aos poucos você vai propondo aberturas que inicialmente precisam ser aberturas com a coluna plana no primeiro momento para depois você começar a querer promover outros trabalhos em extensão tá bom beleza muito bem então eu quero começar com o meu aluno e o primeiro exercício que eu vou dar para ele é o The 100 que tipo de adaptação que eu faria para esse sujeito como vocês acham que esse aluno faria um The 100 se você não falar nada para ele não deixar ele como que ele faria um The 100 O que vocês acham qual é a característica que ele se colocaria para realizar o exercício The 100 quem dá mais a gente só tem 20 minutos gente bom seguinte a primeira coisa é a gente entender que a gente pode sim na verdade realizar uma flexão com esse aluno né obviamente se você não se você não é não orientá-lo de alguma maneira e não propor algumas modificações ele vai afundar demasiadamente ele vai afundar demasiadamente né o o externo ok vocês já estão colocando algumas coisas aqui eu dei uma parada porque eu estava lendo ele vai afundar demasiadamente o externo vai jogar a respiração dele toda lá para as costas ok possivelmente vai fazer um fechamento né dos ombros ok e não vai conseguir conquistar esse movimento em flexão aonde ele na verdade vai ter uma uma sensação de expansão interna para conseguir fazer o The 100 então o que eu faria com esse aluno qual o tipo de adaptação que eu faria com ele primeira coisa eu colocaria o pé dele apoiado em alguma coisa uma caixa eu já até coloquei a caixa ali para mostrar para vocês tá bom em uma caixa ou numa parede em algum lugar porque quando ele coloca o pé apoiado em algum lugar e ele empurra naturalmente ele vai conseguir fazer uma transferência de energia de maneira com que a coroa da cabeça dele possa se projetar mais para trás ok claro ele tá na posição horizontal né e a partir de um joelho levemente solto mas não muito dobrado porque lembra que a cadeia tende a dobrar demais o joelho levemente solto ele vai conseguir ativar o quadríceps dele que é um músculo de uma cadeia né relacionada com essa cadeia mais PAP né principalmente com APA e que vai na verdade acender toda essa cadeia interna que faz ele né ganhar mais expansão e não retração essa seria a primeira adaptação que eu faria ok uma segunda adaptação inicialmente eu não colocaria os braços dele já para bombear em um primeiro momento eu usaria uma bolinha ou qualquer coisa do tipo para ele apoiar as mãos realizar uma flexão aonde com o apoio da mão ele consegue trazer um pouco mais de coativação da cadeia posterior do corpo dele ok e a partir daí eu começaria só educando um pouquinho a respiração dele e no caso da respiração eu colocaria um limite inicial para ele que não é inspirar em cinco e soltar em cinco mas uma respiração um pouco mais curta por quê? porque se ele prolongar muito o ato inspiratório ou expiratório normalmente no ex ele vai fechar demais e no ins ele vai jogar muito a respiração dele lá para trás ok então seria isso que eu faria no The 100 nesse caso vou mostrar aqui para vocês não sei se vai ficar bom esse formato eu estou aqui sozinho tentando me virar não sei nem se eu deitar aqui vejam se vocês conseguem me ver totalmente deixa eu pegar a bolinha aqui então olha só tem que ter apoio para a cabeça dele para ele alongar o pescoço ok por quê? porque como ele tem uma cifose exagerada a tendência dele é estar assim com o ombro projetado para cima então você precisa ter um apoio você coloca os pés dele lá na caixa mantém o joelho dele levemente solto ele vai apoiar a mão aqui no match e com esse apoio ele consegue tanto com o apoio dos pés projetar a coroa da cabeça dele para trás para depois subir e ao mesmo tempo com o apoio da mão ele consegue manter o peito dele aberto e uma certa coativação da cadeia para a vertebral a partir daí ele vai fazer o movimento começando pelo olhar primeiro alongando a parte posterior do pescoço e depois deslizando sutilmente o externo ok de maneira com que ele mantém a posição né sem afundar demais olha sem esse tipo de afundamento mantendo a posição sentindo organizando o olhar para organizar a cabeça e a partir desse apoio do braço ele inspira em três tempos e solta o ar em três tempos e eu falaria esse tipo de trabalho inicialmente para depois ele começar a realizar o derrângerdor sentindo essa expansão interior ok não sei se deu para ver espero que sim ao vivo é duro né gente fez sentido isso para vocês comentem aí vai fez sentido boa então beleza o cara fez o derrângerdor e daí e o roll up como que ele vai fazer o roll up olha só gente todas essas modificações elas vão fazer obviamente muito mais efeito e muito mais sentido a partir do momento que você tanto entende né o corpo do seu aluno como também a partir do momento que você está dentro de um campo às vezes de uma aula um pouco mais individual ok às vezes num grupo não é tão fácil assim você promover muitas modificações mas algumas até dá para fazer né numa aula em grupo se você percebe que você tem um cara que é muito diferente do outro e você já saca essas tipologias de alguma forma você pode promover né uma caixa com um pé apoiado né já dando um comando para um o outro já de uma outra forma isso já muda o jogo ok agora obviamente que você vai precisar ter um pouco mais de é paciência né e etc a Sabrina está falando que um roll up nunca colocou para um AM me ajuda eu acho que assim a princípio a gente poderia começar a ensinar o roll up para esse cara a partir do rolling back ok por que o rolling back porque no rolling back você tem uma mola nos braços tá certo essa mola nos braços né ela pode fazer justamente o papel que a mão fez no é no que a bolinha fez né e o apoio da mão fez no 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 the hundred tá bom ou seja de manter uma coativação da cadeia posterior e a partir daí ele realizar né um movimento deixa eu ver se eu faço ali aqui não precisaria da caixa ok mas dá para fazer uma caixa também né eu acho que é até interessante é não precisaria porque a gente teria o apoio da barra tá eu não vou tirar a caixa daqui para não atrapalhar porque tem outros exercícios que a gente vai precisar ok então a tendência desse cara né primeiro quando ele está sentado a tendência dele é sentar aqui ok então isso é uma coisa que vocês vão ter que organizar com ele tá certo né pensar em organizar essa bacia né no sentido dele sentar em cima dos riscos e usar o apoio na barra para projetar uma curva ser moderada à frente ok vou até um pouco mais para trás para manter o meu joelho um pouquinho mais moderada aonde ela consiga ganhar espaço à frente e para cima a partir daí ele começa o movimento sentindo que esse apoio da barra consegue conectar a cadeia para vertebral dele e ele consegue descer sem muito fechamento e para subir a mesma percepção do The 100 ok a percepção de que o pé dele empurra a caixa ele ganha espaço para trás e a partir daí ele sobe sem fechar espaço buscando uma longa por você à frente ganhando espaço na sua coluna ok então essa barra vai ajudar muito ele nesse sentido e depois você passa para a experiência no roll-up ok o bastão vai ajudar ele no alinhamento da caixa né nessa relação entre o tronco e os membros superiores e etc então vocês estão dando outras opções aqui né e o one leg circle o que vocês fariam no one leg circle a simone está falando que começar pelo match é mais seguro ele vai tensionar os ombros em o primeiro momento eu não daria pode ser uma tentativa né pode ser experimenta ver se de repente você achar que não passar essa consciência de empurrar o pé um pouco contra o caixote é uma boa também é uma boa é uma ótima isso essa para esse tipo de sujeito essa é essa pequena adaptação olha só vocês poderiam falar assim para mim pô Alexandre você me traz aqui para ficar te ouvindo uma hora para você falar para mim é é para você falar para mim que é colocar o pé na caixa mas às vezes é uma adaptaçãozinha faz uma diferença danada one leg circle o que vocês fariam só alongaria em uma primeira aula no leg circle no sentido de trabalhar mais a flexibilidade do cara qual é o perigo na verdade perigo não mas o que poderia acontecer com o corpo dele nesse sentido principalmente quando ele quando ele é vai elevar a perna para fazer o círculo observa a a tendência corporal da pessoa né a tendência corporal dele é uma bacia em retrobáscula não é isso então normalmente esse sujeito quando ele deita no chão praticamente naturalmente ele quase já fica com um cox meio né e o sacro querendo sair do chão se ele levantar a perna isso pode acentuar ainda mais então uma das adaptações que eu faria que eu acho que faria um pouco de sentido é você pegar às vezes uma pequena toalha enrolar um pouquinho e colocar embaixo da região lombar dele como se essa toalha na verdade fosse até criar uma própria lordose fisiológica para ele mesmo isso faria o sacro dele em um primeiro momento se apoiar ele sentir mais o sacro apoiado e a partir daí eu faria o trabalho com uma fita ok com um elástico para fazer o círculo principalmente pensando em trabalhar bem o alongamento dessa cadeia lateral ok que a Golden Livre chama de PL cadeia do eixo horizontal por quê porque normalmente o sujeito quando ele está afundadinho desse jeito e ele tem o perílio dele muito tensionado puxando os músculos os pélvios trocanterianos eles estão dando uma tensão nos pélvios trocanterianos essa cadeia também fica muito tensionada e acaba sendo um fator ainda maior para ele se enrolar então eu faria essa adaptação com essa toalhinha na região lombar para ele sentir o sacro bem apoiado não pode ser muito alta é uma toalhinha para dar um pouquinho mais desse estímulo dessa lordose fisiológica ele apoia o sacro e com o elástico trabalhando essa mobilidade e esse controle eu faria inicialmente o leg circle dele assim depois single leg stretch e double leg stretch eu faria dessa forma se ele traz demais a bacia dele toma se ele não traz demais mas ele puxa o tronco dele enfatiza demais essa flexão então a ideia é isso pé apoiado lá coroa da cabeça querendo ir para lá mão aqui perna empurra a mão a mão empurra a perna e a partir daí ele faz essa troca buscando essa expansão do corpo e no dumbbell a mesma coisa ok pode ser aqui buscando essa expansão empurra para projetar para trás e não fazendo isso ok e o spine stretch vocês poderiam colocar alguma coisa embaixo para ele de repente para facilitar ok mas eu farei o spine stretch dele ou com as duas mãos buscando um pouco mais esse empurrar para crescer para ir à frente ou de repente com uma mão aqui buscando esse movimento à frente aonde essa mão abre um pouco mais a torácica dele a gente tem só dois minutos gente então eu tive que ir meio rápido agora no final para poder mostrar pelo menos as adaptações que eu pensei para esse tipo de tipologia na live de amanhã na live da semana que vem eu vou falar sobre uma outra tipologia que é uma tipologia que e uma cadeia muscular que depois eu vou usar muito no meu workshop do sábado do dia 29 onde eu vou falar sobre como construir os exercícios do reformer a partir dessas noções e de uma certa avaliação sobre essa questão de como inserir uma extensão olhar ter algum processo avaliativo o que fazer enfim coisas desse tipo tá bom espero que vocês tenham gostado se quiserem mandar perguntas no direct aonde vocês quiserem eu vou deixar a live salva compartilha com quem você acha que poderia ajudar e tamo junto galera um beijão pra vocês fiquem com Deus muito obrigado aí pelas 50 pessoas que tiveram aqui comigo nesse dia frio um beijão um beijão um beijão um beijão O que é isso?